O que é que tu quer? O que é que tu quer? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Quer mamar? Então vai lá no berço, mamar, vai. Vai lá no berço, mamar, vai. Vai lá no berço, mamar, vai lá no berço, mamar, vai. Dá aqui pra mim, dá? Dá o mamar, dá? Dá aqui pra mim, dá? Dá pra mim? Dá o mamar pra mim, dá? Dá? Dá pra mim? Não quer dar pra mim? Dá o mamar? Tá bom.